Música Quando todas as saídas para os problemas seus Parece que se fecharam e tudo acabou Jesus sempre está contemplando e suas lágrimas enxugará Deus abençoa quem pedir com fé Sua bênção vai chegar Vitória Deus hoje quer te dar Receba a vitória Cristo tua vida mudará Teu sofrimento Hoje chegou o fim Doente longe Jesus trouxe vitória para ti Quando todas as saídas para os problemas seus Parece que se fecharam e tudo acabou Jesus sempre está contemplando e suas lágrimas enxugará Deus abençoa quem pedir com fé Sua bênção vai chegar Vitória Deus hoje quer te dar Receba a vitória Cristo tua vida mudará Teu sofrimento Hoje chegou o fim Hoje chegou o fim Hoje chegou o fim Doente longe Jesus trouxe vitória para ti Vitória 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 Deus hoje quer te dar Vitória Vitória Cristo tua vida mudará Teu sofrimento Hoje chegou o fim Hoje Doente longe Jesus trouxe vitória para ti Doente longe Jesus trouxe vitória para ti Doente longe Jesus trouxe vitória para ti